Vem pra cá gente, ó, com bem na hora, você sabe que aqui não para, a gente tá sempre, né, trazendo coisas boas pra você. Então agora a gente vai pra Valinhos, opa, pra Valinhos lá perto de Campinas. Não é novidade pra ninguém que a quarentena, apesar de necessária, mudou, né, completamente os nossos hábitos e a nossa convivência social. Só que os síndicos de um condomínio de casas resolveram amenizar esse clima tenso, sabe, pesado. Antecipando a decoração de Natal já para agosto. A ideia pode parecer assim meio esquisita, mas os moradores gostaram muito. O mundo tem jeito! A pandemia atingiu todos nós, trazendo tristeza e solidão. Mas é momento de renovar a esperança. Pensando nisso, o pessoal da administração de um condomínio de Valinhos decidiu adiantar a data mais esperada do ano. O Natal! Já é dezembro por aqui. Uma grande árvore formada com lâmpadas ilumina o condomínio e deixa o clima natalino no ar. A decoração que surgiu com o projeto Gentileza dá as boas-vindas aos moradores e anuncia um novo tempo que abre espaço para bons sentimentos. Eu sou a Roberta, é no Movimento Gentileza Sim, nós estamos aqui no condomínio Terras do Caribe em Valinhos. Esse é o síndico Márcio do nosso condomínio. E a gente fez uma ação antecipando as luzes de Natal aqui na Praça Central. Logo quando você entra já está tudo iluminado. Não é, Márcio? Isso, nós fizemos isso daí para quando os moradores chegarem ao condomínio, sentir assim uma sensação de esperança, fé, de harmonia, paz. Porque nesse momento que estamos vivendo na Covid-19, muitas vidas estão sendo perdidas e nós não podemos abaixar a cabeça. Temos sempre olhar para frente, caminhar e seguir em frente a nossa vida. Por isso nós desejamos a todos um feliz ano, apesar de todas as dificuldades que tivemos até agora. Apesar de ainda estarmos no mês de agosto, não custa imaginar que o Natal chegou e que coisas boas vão acontecer. Para a moradora Celina, a iniciativa trouxe mais leveza ao dia a dia e mostra que o mundo tem jeito. Quando nós saímos ou estamos chegando ao condomínio, nós preparamos com ela à noite e as várias placas são palavras que nos animam, que nos trazem bons sentimentos como solidariedade, tolerância, amor e fazem com que o nosso dia a dia fique um pouco mais leve nesse momento. Ao mesmo tempo, ela simboliza a esperança, a esperança de que esses dias difíceis vão passar e que nós temos que ter um pouco de paciência. Pois é, gente, o mundo tem jeito, né? Que delícia, né? Lindo, né? Aqui na nossa produção, essa ideia não foi unanimidade. Algumas pessoas gostaram, outras não, porque acharam muito esquisito trazer o clima de Natal praticamente para o meio do ano. Mas, gente, nesse ano está tudo esquisito, né, Demorou? Ah, eu adorei. Eu gostei. Eu amei. Eu gosto do Natal. Aprovadíssimo. É, aprovadíssimo. Eu gostei. Na minha opinião, essa iniciativa é apenas mais uma coisa diferente, né? Desse ano cheio de novos desafios. E se é algo que pode trazer mensagem de fé e de esperança para as pessoas, a gente tem que dizer o quê? Gostamos. É super válido. Super válido, super válido.